Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor de coração, eu uso graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, e ante vosso tempo, vou prostar-me. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fazestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Os ex de toda terra, vão diluvar-vos, quando virem, ó Senhor, vossa promessa. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos, ó Senhor, vós.